Até onde a vista alcança a tristeza se rendeu Uma nova esperança avisou que já nasceu E é por nós tão esperada, feito água, feito pão Feito vento pra jangada, feito chuva pro sertão Trouxe junto a boa nova, trouxe o nome pela mão Bateu forte no meu peito e alegrou meu coração É garim, 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 balde que eu quero ser senhor É garim, balde pra ser meu governador É garim, 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 balde que eu quero ser senhor É garim, balde pra ser meu governador Quem já foi grande prefeito, deputado e senador Tá provado, dito e feito, vai ser bom governador Tá voltando e tá com a gente pra mudar a nossa sorte Vai fazer andar pra frente nosso Rio Grande do Norte É garim, 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 balde que eu quero ser senhor É garim, balde pra ser meu governador Algo